E aí, pessoal, belezinha? Hoje eu vim trazer dicas para os plantonistas, porque é uma categoria, é uma classe de porteiros que sofrem muito. Então, se você é um porteiro titular e acha que não precisa ver esse vídeo porque, ah, tô suave, já tô aqui há 10 anos e nunca vou sair desse posto, é bom assistir porque vai que, né? Então, cliquem no gostei e vamos lá! Pra quem não sabe, o porteiro plantonista é aquele que não tem um posto fixo, ele trabalha na base e, na base, ele vai pra qualquer outro posto. Se você é aqui de São Paulo, um dia você pode estar na Lapa, outro dia você pode estar em Pirituba, depois tá no Campo Limpo, depois tá no Tabuão, depois tá no Capão, depois tá em Pinheiros, você tá sempre se movimentando, você nunca tá preso em um posto. Seu trabalho é cobrir férias, cobrir atrasos, faltas, atestados, o cara tá ali pra cobrir os buracos. Ou simplesmente dar um apoio, digamos que esteja tendo uma festa de São João no condomínio e precisa ali de mais porteiros. Então, o cara vai ser levado pra aquele posto pra ficar lá a noite toda, o dia todo. É assim que funciona. Eu fui um porteiro plantonista por um ano e trabalhei em 13, 14 postos por aí, então acho que eu tenho alguma experiência pra falar aqui quanto a isso. Primeira coisa, o que leva um porteiro a ser um plantonista? Bom, ele pode entrar na empresa direto como um plantonista, no caso ele já vai saber que ele vai trabalhar na base, cobrindo faltas, cobrindo atrasos, ou ele pode entrar em um posto normal, como qualquer outro porteiro, e aí ele faz alguma cagada lá dentro e a empresa não quer mandar ele embora, simplesmente quer reutilizar ele em outros condomínios. Isso é bom pra quem tá precisando de um emprego ali, quem não podia cometer um erro e se mandar ele embora, ajuda, porque o cara acaba mantendo seu emprego por mais um tempinho. Só que o plantão é onde o filho chora e a mãe não vê, cara. Ali é complicado. Tá, mas por que que um plantonista sofre tanto? Começa pelo fato dele não ter um zelador pra zelar por ele. Ele trabalha direto com o supervisor e o supervisor determina tudo que ele vai fazer, pra onde ele vai, como é que ele vai trabalhar, qual posto ele vai trabalhar, qual horário ele vai sair, então ele fica sempre na mão do supervisor. E isso é um problema absurdo, porque o supervisor normalmente vai botar pra ferrar com esse cara, principalmente se ele trabalhar bem. Eu vou explicar o porquê disso. Mas primeiro eu vou explicar a questão do zelador. O zelador é aquele cara que corre com o porteiro. Se você tiver com o salário atrasado, se você tiver com a cesta básica atrasada, não tiver recebido vale transporte, vale alimentação, cara, o zelador é pra quem você vai ligar e vai falar pô, ó, tá atrasado isso, aquilo. O zelador é o cara que vai ligar lá e vai falar olha, meu porteiro tá faltando isso, tá faltando aquilo. Pode trazer tudo pra ele hoje. E os caras vão correr, vão trazer tudo pra você naquele mesmo dia, porque zelador coloca a ordem na casa. Senão a empresa faz o porteiro de gato e sapato. Então se você tiver o zelador do seu lado, se você tiver um zelador que corre junto com você, cara, você tem um pai ali pra te ajudar em tudo quanto é questão. Até na barba mesmo, olha aqui. Se o supervisor hoje me der aí uma advertência, uma suspensão por causa dessa barba, cara, o zelador vai ligar e falar não, 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 aqui pode usar barba. Pode usar barba, deixa meu porteiro em paz. É um cara que vai te proteger, é um paizão pra você, o zelador. Claro que você também ajuda ele o tempo todo, vocês trabalham junto, o dia inteiro junto ali. Então vocês se conhecem, vocês conversam, vocês têm uma relação ali de amizade, de camaradagem entre você e o zelador. Então o porteiro blantonista não tem isso, ele tá na mão do supervisor. E o supervisor vai fazer o que ele quiser com o porteiro blantonista, porque não tem quem o defenda. Então vai ser condução atrasada, cesta básica atrasada, VR atrasado, vai ser tudo atrasado e você vai ter que resolver direto com o supervisor e o supervisor não tá nem aí pra porteiro. Essa é a realidade. Agora, voltando naquilo que eu tinha falado antes, por que o cara que trabalha bem se ferra? É simples, pensa como supervisor. Você tem ali cinco porteiros pra você administrar, falar pra onde o cara vai, como o cara vai trabalhar e tal, e três desses porteiros, eles simplesmente não sabem trabalhar. Eles não sabem atender o público, não sabem decorar a botoeira, não sabem lidar com encomendas, não sabem preencher um livro de protocolo, não sabem preencher um livro de passagem de posto. O cara não sabe fazer nada, não sabe atender os moradores. O cara é um caos, o cara não sabe trabalhar. O cara é grosso, o cara fala em gilhas, o cara é uma pessoa que não dá certo em lugar nenhum. Então você tem ali três porteiros que não sabem trabalhar e dois que sabem. E aí teve uma falta num condomínio que é muito difícil, tem muita dor de cabeça, muito morador entrando e saindo, muito BO. O que você tem que fazer? Infelizmente, você tem que jogar o cara que trabalha bem no condomínio ruim, e o cara que não sabe trabalhar, você tem que jogar no condomínio mais fácil possível. Aquele que é mamão, aquele que é só pra dormir. Então, é um problema. Se você trabalha bem, você sofre muito. Você fica pensando o tempo todo, pô, eu trabalho bem, por que eu não tenho uma oportunidade de vez em quando, pelo menos, trabalhar num posto que seja mais tranquilo? E você fica o tempo todo vendo o supervisor pegando um cara que trabalha mal pra caramba, colocando nos postos bons, e você se lascando o tempo todo. E meu, tem porteiros que, pelo amor de Deus, cara, já treinei muitos porteiros, e os caras vêm pra cá, eles não conseguem decorar a botoeira. Já fiquei horas, já fiquei mais de quatro horas aqui, depois do meu horário, ensinando o cara a lidar com a botoeira, o cara não pega. Simplesmente ele não pega. Isso porque, quando não tinha movimento de carros, eu ficava ali treinando com ele. Eu falava, ó, aperta o P1 agora. O cara não sabia. Vai, aperta o P3. O cara não sabia qual que era o botão. Simplesmente o cara não decorava o botão. Então, tem muitos porteiros assim que não sabem trabalhar mesmo, não conseguem ali, talvez por causa da idade, não sei, mas não consegue pegar mesmo. Então, é muito mais fácil do porteiro que trabalha bem ir se desanimando da profissão e desanimando daquela empresa e querer sair, entendeu? Pedir as contas e sair fora. Até porque ele fica o tempo todo perdendo oportunidades. Tudo que o porteiro plantonista quer é um posto. O cara já trabalhou em 15 postos, conhece ali os postos que são bons, os postos que são ruins, porque de vez em quando o cara pega um condomínio bom também. Também não é assim, não é só bucha. De vez em quando o supervisor joga ele num condomínio bom pra ele segurar lá e ele descobre quais que são os bons, quais que são os ruins e aí beleza, surgiu uma vaga naquele condomínio bom e agora que ele pensa, porra, eu sou desenrolado, já trabalhei lá, sei como é que é, o zelador de lá gostou de mim, gostou do meu trabalho, só não pude trabalhar lá fixo porque não tinha vaga. Então, essa é a minha hora, essa é a hora de eu brilhar e chegar no supervisor e falar assim, tem como arrumar aquele posto pra mim, tá vago, não sei o que, é uma oportunidade boa pra mim, não sei o que, é perto da minha casa, entender eu ter uma escala boa, aquele condomínio, será que você pode me deixar lá? O que que o supervisor vai fazer? Vai jogar o pior porteiro que ele tiver, aquele porteiro que dorme, aquele porteiro que falta, aquele porteiro que atrasa, aqui chega bêbado, esse porteiro lixão, ele vai pegar e vai jogar nessa portaria delícia de se trabalhar. Por quê? Porque ele quer se livrar do B.O. Ele não vai mandar o cara embora, ele simplesmente vai pegar esse cara que não sabe trabalhar, vai jogar nesse condomínio delícia e você que é desenrolado vai ficar no plantão, vai ficar na base comendo ali o pão que o diabo amassou. Por quê? Porque você é desenrolado, é você que sabe trabalhar, é você que aceita ir pra posto longe, é você que aceita sair tarde, é você que aceita tudo. Então, você é um cara que trabalha bem, que faz todas as coisas que te pedem, você se lasca, cara, você se lasca bonito. E o cara que trabalha mal ganhou um posto, delicinha, onde ele vai dormir, onde ele vai faltar, onde ele vai atrasar e você que trabalha bem ainda vai ser obrigado a ir cobrir falta daquele porteiro que ganhou a sua vaga. Pode ter certeza, porque eu já fiz isso várias vezes. Perdi vaga pra cara que não trabalha bem e ainda tive que ir lá cobrir as faltas dele. Então, ó, acontece muito. Uma outra coisa que é um B.O. desgraçado pra quem trabalha como plantonista, são as escalas, porque você não tem uma escala fixa. Você tem ali o 4x2, né? Mas ele não é fixo, entendeu? Digamos que você vá cobrir férias em um condomínio que a escala já é 5x1, 6x1. Então, você vai mudar a sua escala, você vai adaptar a sua escala pra trabalhar naquele posto um mês. Aí você sai daquele posto e vai tirar férias em outro condomínio. Ali a escala já é diferente, já é 2x36. E você tá sempre mudando as suas escalas, você nunca tá numa escala certa. Isso sem falar que o supervisor pode te chamar a qualquer momento pra ir trabalhar. Tipo, você tá de folga e o cara te chama ou hoje eu preciso de você, não sei o que e tal. Claro, fica mais ou menos a seu critério se você quer ir ou não, mas é complicado, entendeu? Você tá sempre ali mudando as suas escalas. Isso é certeza que vai acontecer. Então, é muito chato, cara. E eu espero que a minha mulher não veja esse vídeo, mas assim, o meu último relacionamento sofreu muito com esse negócio de plantonismo, porque eu nunca sabia quando eram as minhas folgas ali. Eu sempre trabalhava uns dias e cintas vezes. Trabalhava três dias, folgava um. Trabalhava quatro dias, folgava um. Trabalhava um dia, folgava o outro. Era sempre uma loucura. Eu não conseguia encontrar minha namorada, eu não conseguia sair com meus amigos, eu não conseguia fazer nada, porque não tinha como manter um relacionamento ali por causa dessas escalas malucas. E outra coisa que acontecia muito também, uma grande filha da puta e a águia do supervisor, é quando você, no meu caso, né, dormia o dia inteiro pra ir trabalhar à noite. Quando chegava no posto, o cara olhava pra minha cara e falava assim, ah não, hoje você tá de folga, aê, ganhou uma folga, beleza, amanhã você vem trabalhar. Às vezes você fica assim, caramba, não, peraí, eu dormi o dia inteiro pra vir pra cá, eu não marquei nada, eu não saí, eu poderia ter saído, eu poderia ter resolvido alguns problemas, se eu soubesse que era a minha folga, e em vez disso eu vim pra cá, eu tô aqui, eu gastei condução, eu tô aqui agora, pô, eu quero trabalhar, eu tô aqui, eu vou pra casa pra quê? Pra dormir, pra ficar acordado a noite toda porque eu dormi o dia inteiro, então, assim, entendeu? E os caras ficam assim, ah, ganhei uma folga, só que não, cara, simplesmente eu perdi meu tempo, agora eu vou pra casa pra ficar a noite toda acordada que nem um zumbi, dormir um pouco durante o dia e voltar pro trabalho, sendo que não era pra ser assim, era pra eu estar trabalhando, então, fica uma bagunça na sua cabeça, uma confusão, você não consegue acertar seus horários, isso se você não tiver que ficar mudando de turno, às vezes trabalha de dia, às vezes trabalha de noite, aí pronto, aí sua cabeça fica maluca. Não, a minha mulher pode sim ver esse vídeo, afinal de contas, foi por causa do plantão que eu acabei terminando com a minha ex e foi por causa do plantão que eu acabei conhecendo a minha esposa, afinal de contas, eu fui trabalhar em um posto que era na rua dela, então, o meu Tinder acabou conectando com o Tinder dela e aí uma coisa leva a outra. Eu não teria conhecido ela se não fosse o plantão, porque era um posto longe pra cacete, lá em Pirituba, eu morava em Campo Limpo, então, não tinha como a gente se conhecer. Graças ao plantão, a gente acabou caindo na mesma rua e assim desconheceu, então, ela pode ver esse vídeo numa boa. Então, olha só, o plantão não é tão ruim, acabou sendo bom pra mim no final das contas. Uma outra situação que plantonista sofre muito é com relação a atrasos, porque o que acontece? Olha o meu exemplo, eu trabalhava das 19h às 7h da manhã, então, eu tinha que estar na base às 19h, e da base, a gente era mandado pra outros postos. O que acontece? O supervisor, ele liga pra todos os condomínios, perguntando se teve alguma falta, se teve algum atraso, muitas vezes, em um ou outro, teve um atraso, teve uma falta, e é aí que o supervisor vai pegar um desses plantonistas e vai levar até o condomínio. Mas isso demora, não tem como. A base fica em Osasco, mas aí teve uma falta lá na Zona Norte, então, cara, vai ter que atravessar São Paulo inteiro, praticamente. Então, meu, vai demorar, vai pegar trânsito, e o que acontecia? Digamos, eu chegava na base no horário certo, no horário que eu tinha que chegar, 19h, só que eu chegava no posto, no condomínio, lá por umas 9h, e a culpa não era minha, porque eu não tinha como saber que ia ter falta, eu fiz o meu trabalho certinho, eu fui pra base. Esse é o correto. Só que, o cara que tá lá, ele não tá nem aí, ele tá puto, porque ele teve que ficar mais horas do que ele precisava. Às vezes o cara perdeu uma aula, às vezes os caras tinham que buscar o filho, às vezes os caras tinham que fazer, eu ir pra um outro trampo, e aí ele tá puto, porque atrasou muito pra ele sair. O que ele vai fazer no outro dia? Ele vai descontar em cima do porteiro plantonista. Opa, você chegou 3h atrasado pra mim, amanhã eu vou chegar 3h atrasado pra você. E aí, meu amigo, é onde você se quebra todinho. Porque assim, você vai sair de lá umas 9h da manhã, sendo que você deveria ter saído às 7h, e você chegou no horário certo ontem, mas você chegou na base. Então assim, muitas vezes você vai sair do posto 9h, num bairro que você não conhece, não sabe onde pegar ônibus, não sabe onde tá o metrô, vai ter que fazer uma caminhadinha, você não sabe nada, você caiu naquele posto ali de paraquedas, e aí, agora pra ir pra casa, entendeu? Então você vai chegar em casa lá por umas 10h da manhã, 10, 11h da manhã, pra dormir um pouquinho, e 5h da tarde, ter que estar levantando pra ir trabalhar de novo. Então assim, era muito difícil, isso aí tinha todo dia, tinha dias que eu saia do condomínio meio dia, pra ir trabalhar no mesmo dia, 7h. Então assim, tinha dia que eu dormia 3h por dia, por causa dessa mancada que os porteiros fazem. Meu, se o porteiro plantonista chegou 9h, a culpa não é do porteiro plantonista, a culpa é do supervisor e do porteiro que faltou. Você, que tá no posto, se entenda com o supervisor ou com o porteiro que faltou, porque o porteiro que faltou deveria ter avisado que ia faltar, e aí o supervisor poderia já ter se organizado pra mandar um porteiro direto pra lá, pra não precisar ir pra base e pra depois ir pro posto, porque isso aí atrasa. Então, você que tá aqui na portaria que saiu tarde por causa de um atraso, meu, não desconta no porteiro plantonista, porque ele não tem nada a ver, cara. Ele chegou no horário na base, ele fez o tempo dele certinho, mas aí, por causa do porteiro, por causa do supervisor, o cara não conseguiu chegar no horário certo. Então, ele não tem que pagar saindo três horas mais tarde. Quem tem que pagar é o cara que faltou, ele que realmente fez a mancada ali de não avisar. Ou, muitas vezes também, o cara avisa cedo, mas o supervisor é tão tonto que não consegue se organizar pra mandar um porteiro direto pra lá. Não consegue ligar na casa do porteiro e falar, meu amigo, em vez de você ir pra base, vai direto pro condomínio tal. Os caras muitas vezes não conseguem se organizar, então, a culpa é de todo mundo, menos do porteiro plantonista. Ele fez o trabalho dele corretinho, ele chegou sete horas na base, e ele chegou a hora que deu no seu condomínio. Mas não tem nada a ver com ele, a culpa não é dele. Não desconta nas costas dele. Muitas vezes os caras querem descontar porque, entendeu? Dane-se, é um porteiro plantonista mesmo, se para nunca mais ouvir esse cara na minha vida, então que se dane. O cara tem medo de resolver os problemas dele com outro porteiro, então, joga nas costas do plantonista mesmo e que se dane. Então, isso é uma coisa que, meu, mata. Eu mesmo fiquei muito desanimado por causa disso. Opa, ganhei um caldinho de cana aqui. Delícia, umas torradinhas. Outro dia ganhei uma pizza dos moradores. Olha aí, pessoal, que beleza, hein? Ah, e ainda se tratando de outros porteiros, uma outra coisa que plantonista sofre muito é na mão de outros porteiros, cara, porque o cara é novato no posto, ele não trabalha ali, ele não sabe como funciona. Então, os outros porteiros do condomínio vão tentar sempre empurrar a bucha pro cara. Os caras vão tentar montar um esquema onde eles vão dormir e você ficar trabalhando. Vão falar aqui pra você, ah, aqui o horário de janta é 15 minutos, tá? E eles vão dormir o resto do tempo que você deveria estar tirando de janta. Então, meu, tem de tudo. Os caras vão te jogar no frio, na chuva. Os caras vão bolar uma estratégia pra te ferrar lá dentro. Isso acontece muito, assim. Se eles veem que o cara tem uma cara de trouxa que nem eu, nossa, os caras montam em cima. Então, assim, chegou num posto que não é o seu, tem um monte de outros porteiros lá, cara, conversa com o supervisor, mas aqui eu vou ficar aonde? Qual a hora de janta? Qual a hora de almoço? Ah, é 15 minutos? É uma hora? É duas horas? Ah, chega nos caras, como é que eu usei aqui? Como é que funciona a portaria? Conversa com os caras, desenrola. Não fica só aceitando tudo, não. Ah, eu sou novatão, não entendo nada, não sei o que e tal. Não. Oxi, conversa, desenrola, aprende como é que funciona o posto, entenda qual o seu lugar ali e não fica fazendo tudo que os caras mandarem, não. Nunca faça isso. Mas beleza, hoje eu tenho um posto e como é que eu fiz pra me libertar dessa prisão que é o plantonismo? Bom, eu tinha exatamente esse mesmo perfil que eu tô falando pra vocês aqui. Eu não faltava, eu não atrasava, eu não ia trabalhar bêbado, eu tinha a barba feita, eu tinha o cabelo cortado na época, eu não era tão gordo, então eu conseguia usar gravata, conseguia fechar a camiseta, usava terno, bonitinho. Ia pra onde o supervisor mandasse, fazia tudo, tudo que o supervisor pedia, eu fazia. Era o cara ali que tava correndo junto com o supervisor o tempo todo, trabalhava na folga, eu ia também. Mano, tudo eu fazia, eu não reclamava quando faltava VR, eu era o super trouxa, aquele cara mais trouxa da vida era eu. Então, toda oportunidade boa que aparecia ali, o supervisor dava pra um porteiro qualquer e eu tomava no rabo, ficava ali sempre trabalhando com ele, sempre tomando bucha, sempre se ferrando. E como é que eu fiz pra me libertar disso? Como é que eu, meu, saí fora desse plantão? Então, pessoal, o que que eu fiz? Comecei a dar novidade, comecei a dar trabalho pro supervisor, da mesma forma que os outros porteiros faziam. O que que eu fiz? Bati o pé. Olha, eu moro na Zona Sul, tem muitos postos aqui que eu posso trabalhar, que tem falta diariamente, então, eu só vou trabalhar aqui, cara, não vou ficar indo pra Pirituba, pra Francisco Morato, pra Campinas, não vou ficar indo, não importa, bati o pé, não vou. E se me obrigassem a ir, eu dava novidade no posto. Meu, deixava o portão aberto, demorava pra abrir o portão, sabe, deixava morador esperando, era grosso com morador, sabe, não tava nem aí. Fazia o zelador e o síndico daquele condomínio falar, não quero mais esse porteiro aqui, porque esse cara só dá dor de cabeça, esse cara não sabe trabalhar. Então, comecei a fazer exatamente como os outros porteiros faziam. Claro, correndo um risco ali enorme de ser mandado embora, mas comecei a dar novidade mesmo, dane-se, e é isso. E é muito engraçado, porque os supervisores, eles tinham ali um jeito de fazer uma lavagem cerebral na gente. A primeira era fazer o seguinte, eles gostavam de ficar falando que sempre que surgisse um posto, eles iam colocar a gente lá. O tempo todo, Jorge, surgiu um puta posto bom pra você, cara, perto da sua casa, sabe aquele posto? Sei, aquele posto lá tá livre, vou colocar você lá. Eu ficava todo empolgado, acendia aquela chama da esperança, e aí, meu, trabalhava todo vapor, né, tal, porque ia surgir a vaga pra mim, a vaga que eu queria. Então, quando chegava na hora, simplesmente dava uma vaga pra outra pessoa. E aí, o supervisor me ligava, ô Jorge, infelizmente, o encarregado, o gerente, bateu o pé, falando que ia botar outro porteiro lá, amigo dele, sabe como é que é, né, não deu, mas no próximo condomínio, eu prometo que você vai trabalhar, não sei o que, a próxima oportunidade é sua. E, meu, isso mantém aquela chama de esperança, deixa triste, mas mantém a esperança acesa. Aí você vai trabalhando, vai fazendo o seu trampo certinho, só que uma hora, meu amigo, a chama apaga e você não quer saber mais de nada. E foi isso que aconteceu. Meu, não quero saber, cara. Só ia trabalhar perto da minha casa, condomínios bons, condomínios tranquilos, sem dor de cabeça, meu. Assim, a outra estratégia que o supervisor adorava usar e utilizava com todos os porteiros era o seguinte, quando ele via que o porteiro estava começando a desanimar, ele chegava no ouvido do porteiro e falava o seguinte, ó, estão querendo te mandar embora, viu, você vai ficar sem emprego, não sei o que e tal, e está difícil ir para o emprego, só que eu, como sou o supervisor, sou seu amigo e tal, pedi para você ficar, batia o pé, falei, pô, o cara trabalha bem, não sei o que, te elogiei lá dentro e agora você vai conseguir manter seu emprego aí por mais alguns meses, você tem que agradecer a mim, e o supervisor vive pedindo favor, e também que você ficava naquela de, pô, o cara me ajudou, né, se ele pedir para eu trabalhar na folga, eu vou trabalhar na folga, se ele pedir para ficar até mais tarde, eu fico até mais tarde, se ele me mandar para longe, eu vou para longe, então, tinha muito dessa lavagem do celular, desse terrorzinho que eles metiam na gente, e um dia conversando com os outros porteiros, o cara falou, pô, o supervisor me falou isso, aí eu falei, eu pô, ele também falou isso para mim, o outro também tinha falado a mesma coisa, então, então a dica de hoje é, se você vai cair no plantão, se você é do plantão, cara, meu, não faça tudo que o supervisor está mandando, meu, não faça isso, porque você vai se ferrar, entenda tudo isso que eu falei, e tente aplicar, e tente ver como os outros porteiros fazem para conseguir os postos, porque se você fizer tudo que o supervisor manda, você vai ficar preso a ele para sempre, você vai ficar no plantão para sempre, cara, então, comece a dar novidade, óbvio que você não vai dar novidades do tipo que podem te mandar embora, do tipo que podem te dar uma justa causa, saiba dar novidades, entendeu? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve no canal, valeu e é nóis!